Aonde quer que vá, o escritor Ziraldo atrai muita gente e são pessoas de todas as idades. O escritor foi um dos fundadores do Pasquim, um jornal da chamada Imprensa Nanica e que foi um ícone na luta pela liberdade nos anos de chumbo que o país viveu. Ziraldo é também criador do personagem Menino Maluquinho. Nós conversamos com Ziraldo sobre temas que interessam a todos, principalmente aos educadores. É Menino Maluquinho, Pasquim, Revista Bundas e por aí vai. Ziraldo, é um prazer ter o nosso programa e aqui é um fã de carteirinha porque eu era adolescente, acompanhava a sua luta através do Pasquim e me influenciou muito, inclusive na carreira jornalística. Então, eu te agradeço pelo trabalho que você fez pelo Brasil. Eu não, nós, a turma do Pasquim, é muita gente. Jaguar, Milô, Fortuna, D'Arc de Castro, Enfio, era muita gente. Era um timaço, Paulo Francis, né, quer dizer, foi um momento importante na vida da gente e na vida do Brasil também porque provou mais ou menos o papel do jornalismo quando a noite desce sobre o país, né. Eu acho que o Pasquim foi um símbolo de resistência contra a ditadura, contra a repressão. E nós saímos aqui e hoje somos um país onde há total liberdade de expressão. Eu acho que essa luta foi uma conquista do povo brasileiro e dessa luta do Pasquim fez parte. A gente, quando chega na cidade que eu estou hoje, a única coisa que não deixa você desesperar, né, que eles dizem, pô, eu fiquei velho, acabou tudo, não é? São coisas como esse tipo de coisa aconteceu aqui. Primeiro, essa recepção fantástica aqui em patrocínio. E segundo, encontrar um jornalista, né, com a sua importância, de, olha, o Pasquim foi importante na minha vida, me influenciou muito. Isso é a melhor coisa que você pode ouvir na vida. Eu acho muito bom, eu fico muito feliz. Agora, igual eu estou te falando, o dicionário da comunicação, eu tenho um exemplar. E, por exemplo, para quem mora no interior, que não tinha acesso, não tinha internet, tinha nada disso, o dicionário da comunicação era, para a gente aqui, e continua sendo, uma coisa de consulta, uma bússola, realmente. É. Ele foi, nós éramos tão maus administradores que não ganhamos dinheiro com esse dicionário, perdemos. Inclusive, agora é de outra editora. Eles continuam fazendo agora. Bom, você depois partiu para o Menino Maluquinho e agora tem uma importância na literatura brasileira que a gente está sentindo, sentiu isso aqui em patrocínio. Quer dizer, um escritor encher um ginásio, como você fez aqui, para as pessoas ouvirem o que você tem a dizer e pedir autógrafo, isso é inédito. É, quer dizer, eu precisava trazer meus amigos para testemunharem, para eles verem um estádio cheio de gente. E eu fico encantado com isso. Imagina os pais saírem de casa, né? Porque muda a rotina da família. O pai, olha, arruma um filho, avisa para a mulher, avisa para a mãe, vinha a família inteira para o ginásio para ver um escritor, né? É engraçado. O fenômeno fantástico. Fico muito feliz porque, outro dia, o casal, não, isso é... Porque ele aparece na televisão, está sempre no jogo, não sei o que, mas é uma opção de escritor que aparece também na televisão. E eu nunca apareço, eu só apareço na televisão no Uruguai uma vez por ano. Mas eu chego no Uruguai, é a mesma coisa, cara. No Uruguai, eu tenho duas escolas no Uruguai chamadas de Ziraldo. Quer dizer, então, são meus livros mesmo. Eu não sei o que aconteceu, mas são meus livros. Essa coisa de chegar aqui, como eu falo, tão longe de casa e ver essa coisa carinhosa comigo. Quer dizer, é... 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 Cada dia... acontece muito, mas cada dia me assusta mais, mas me alegra mais, tá? Me alegra mais. Uma coisa que eu notei interessante das crianças ali é que, geralmente, a criança, quanto menor, mais resistência ela tem ao estranho. E você parece um Papai Noel. Chega, as crianças vão todas para cima. Mas não é verdade? Você viu? Pois é, rapaz. Mas é isso. Sabe o que é o seguinte? Uma coisa certa. Se você faz isso como obrigação, não acontece isso, não. Mas se você também está curtindo, e eu, tipo, por Deus do céu... Você sentou no chão? Eu estou curtindo mesmo, não é... Eu não sou candidato a nada e nem vou vender mais um livro que eu sentei no chão. Não é? Quer dizer... Não, eu queria ver as menininhas. Que estavam dando sandágio onde eu estava... Eu estava numa cadeira com as cadeiras... Eu não ia ver as meninas sambando. Aquelas gracinhas, daquelas meninas dizendo no pé ali, na cadeira do Brasil. E me comove esse negócio porque eu sei o que é isso. Porque o escritor é um sujeito que está ligado na alma humana. Quer dizer, eu fico vendo toda a tensão que foi esse dia com essa menina. Ela acordou de manhã. Hoje eu vou dançar no ginásio. A gente ensaiou. Ela botou a roupinha. Ela veio. Ela foi lá para o meio do pátio, sabe? Ficou com o pé todo pretinho. Mas aí, o tanto que ela foi mobilizada, né? Quer dizer, então, essa coisa partiu do livro seu, do trabalho seu. Então, essa transa, essa reciprocidade humana, eu acho que isso cura a doença. Sarador de barriga. Você falou de um negócio interessantíssimo ali na palestra, depois lá embaixo, que é a reforma do ensino, a forma que você acha que deve ser, né? Na sua opinião, porque isso te influenciou desde a sua, quer dizer, a sua infância te influenciou para você ser o escritor que é hoje. Como é que deve ser essa reforma? Eu posso dizer assim, eu sou o que eu sou hoje, porque eu sabia ler e escrever feito adulto. E aí você diz, não, porque você tinha talento, você era danadinho. Não, eu e nós temos mais ou menos 10 amigos. Nesses 10 amigos, 6 ficaram juntos até hoje. Nós estamos juntos até hoje. Ao contrário daquela, Fernando Sabino, o Otto, o Paulo Mendes Campos, o Hélio Pelegrino, os 4 mineiros, só o Fernando Sabino chegou aos 70 anos. Os outros todos morreram antes dos 70. Esses 6 amigos meus, comigo, já fizemos 70 anos todos. Já fizemos festa, 16 anos, 17 anos, aí tu morre. Agora, a gente nunca teve dificuldade na vida, a gente veio pela vida bem, quer dizer, cada um é procurador de Estado, o outro é advogado, o outro é membro da Academia Brasileira de Letras. Entendeu? Os únicos que sobreviveram, os pais que tinham subemprego, os meninos atravessaram o mundo, não venceram na vida. Nós vencemos na vida, só porque a gente com 10 anos já lia tudo. A gente lia livro, lia a carne do Júlio Ribeiro, porque disseram que era um livro de sacanagem. A gente ia lá, tinha um negócio de um aborto, né, no livro. A gente lia Jorge Amado, País do Carnaval, Cacau Suor, só porque Jorge Amado tinha sacanagem no livro. Tinha uma revista chamada do Risco, só tinha anelota forte, a gente lia tudo aquilo. A gente sabia ler, cara. Então é o seguinte, aí quando chegou no ginásio, a gente atravessou o ginásio assim, com o pé nas costas. Quando chegou na faculdade, passamos todo mundo no vestibular direto, porque a gente passava a ler uma vez. Então você fica com os meninos, não sabe ler, como é que vai estudar? Então o ensino fundamental, larga tudo, larga tudo. Ensina o menino a ler, a escrever e a gostar disso. Ensina as quatro operações para ele aprender a raciocinar. Pode voltar com a velha tabuada, duas vezes, um, dois, dois, dois. Pode cantar de novo a tabuada, porque ela fica na cabeça para o resto da vida. E aí depois que o menino estiver com a base formada, aí forma a base. Aí você pode enfiar o que você quiser na cabecinha dele, que ele tira de letra. Aliás, tem uma teoria aí que é o seguinte, que se você pegar o reitor da universidade, pedir para fazer a prova do vestibular, ele não vai conseguir acertar a metade, porque ele já esqueceu tudo. E se ele já esquecer, é porque não tinha importância aquilo. É verdade, isso é uma boa teoria, é fantástica. Você tem que discernir, escolher, expressar seu pensamento com clareza e entender o que está lendo. Com isso, você está preparado para o mundo. Por isso é que estudar é mais importante, ler mais importante que estudar, só por causa disso. Então, eu quero mudar o ensino básico no Brasil. Quer dizer, quero encher o saco dos caras, até eles mudarem. Larga tudo, ensina as crianças brasileiras a ler e escrever como quem respira. Faz desse país um país de leitores, que o resto vem, o resto é a vida ensina. Obrigado pela sua presença aqui no TV Presença. E o carinho que o pessoal de patrocínio, o pessoal da escola normal aqui do Colégio Nacional de Patrocínio conseguiu. Foi pelo talento que você desenvolveu ao longo da sua... Deus dá um talento para cada um e você desenvolveu o seu muito bem. Então, parabéns, obrigado pela sua visita. E eu fiquei mais seu fã ainda, da forma que você tratou as pessoas, da forma que você recebeu todo mundo. E isso não é profissionalismo, isso é um ser humano. Parabéns para você e obrigado. Obrigado, meu filho. Um abraço pessoal daqui. Eu venho de uma cidade famosa pela sua empresa de ônibus, famosa pelas suas plantações de café e famosa pelas suas palmeiras imperiais. Aí o cara disse, você vem de patrocínio? Eu disse, não. Eu vim de Caratinga. Porque é assim, Caratinga igualzinho. Um abraço a vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela generosidade desse povo. O pessoal aqui do Colégio também. E foi recebido como um rei aqui. Estou muito feliz por isso. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos